Olá, pessoal! Aqui é o professor Gringues do canal O Matemático.com e hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar qual a técnica que eu uso para resolver uma expressão simples como esta aqui. Este símbolo aqui de fatorial quer dizer que nós temos que retroceder o 14 até que ele chegue a 1. Mas é claro que, neste caso, como tem uma divisão por fatorial de 12, eu não necessito chegar até 1. Eu simplesmente chego até o menor dos fatoriais, e o menor dos fatoriais é o 12. Então, dentro deste 14 existe fatorial de 12, porque ele é superior ao 12, e dentro deste 13 fatorial também existe o fatorial de 12. Então, eu sempre digo que os maiores vão até os menores. Então, vamos ver como fica. Ok, após retroceder até chegar ao 12, que era o meu objetivo, e este aqui também, eu tenho uma coisa em comum em cima. O que eu tenho em comum em cima é o 12 fatorial, o 12 fatorial. Então, eu posso colocar em evidência e transformar isto aqui tudo em um produto. Ok, então, após ter colocado em evidência, como eu disse, isto é um produto, e agora eu posso simplificar o 12 fatorial com este de baixo. Então, cortando este com este aqui. O que sobra, então, é 14 vezes 13 menos 13. Bom, este é o resultado, então, que eu obtenho após passar limpo, 14 vezes 13, e o 13 que eu coloquei este 1, que ele é neutro. 1 vezes qualquer coisa não altera. Mas eu coloquei aqui para vocês verem que, ao invés de fazer 14 vezes 13 menos 13, que vai dar trabalho, eu estou enxergando que tem mais uma coisa que é em comum aqui. Esta coisa que está em comum está sendo multiplicada pelo 1, e isso agora é importante enxergar, porque eu vou tirar este 13, que é comum, e colocar em evidência novamente. Com isso, eu evito de fazer este cálculo aqui, trabalhoso. Após colocar, então, o 13 em evidência, ficamos com 14 menos 1 aqui, como podemos ver. 14 menos 1 é 13, e 13 vezes 13 é 169. Bom, multiplicação não é o nosso objetivo, mas nada impede que a gente rapidamente faça ela aqui no cantinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Falha uma casa aqui. E 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 169. Aí está o resultado final desta expressão com fatorial aqui. Ok, pessoal, então isso é um tiragosto que eu estou produzindo eventualmente. Finalizando este vídeo, convido vocês a se inscrever no canal, porque toda semana estarei postando novas videoaulas. Acione o sininho, divulgue com os colegas, comunique com seu professor. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.